Eles são os morreros, a vida de um mundo em fora Cantar a locação do Preparângulo Viva a luz, amigos e perigas Nessa forma só brilhar, de um mundo em Londres Eu vou crescer a galera Eu vou crescer a galera Olá pessoal, hoje eu estou no... Eu esqueci como é o meu homem Hopi-havi, 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 hopi-havi Sabe o meu homem É o meu homem É o meu homem Fim 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 Música Oiê, convide! Bem-vindos ao nosso clube do Cine Marro Grátis. Eu sou o diretor do cinema, a fala do Cunílio. E aqui, vocês vão assistir a gravadora da cena do próximo clube do Cine Marro Grátis. Lunes e Lunes. Eles vieram aqui no Hollywood, especialmente para filmar desafios. O que é isso? Opa! Isso é isso. Batendo almas! Vocês sabem, meus amigos, é o filme. Eu vou ter que fazer todos os papéis do filme. Ah, é mesmo? É, e por isso eu escrevi um pequeno discurso. Nossa, é isso que eu me quero usar? Está muito curto. Eu posso aumentar? Olha os trinquete de Letúne. Olha. Você vai pilotando a gente, tá bom? Nós vamos lá atrás, tá? Olha a batatia. Pilota direitinho aí, Davi, olha. Música Aêêêêê! 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 Música Música Vamos! Vamos lá! Música 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 Música